Disseram-nos que os carros A, B e C estão a viajar a velocidades constantes. E eles dizem, selecione o carro que viaja mais rápido. E temos estes três cenários aqui. Então, recomendo que pause este vídeo e tente descobrir qual destes três carros está a viajar mais rápido. Carro A, carro B ou carro C. Tudo bem. Agora, vamos trabalhar nisto juntos. Então, o carro A, eles apenas dão claramente a sua velocidade. É 50 km por hora. Agora, vamos ver. O carro B percorre uma distância de D km em H horas com base na equação 55 horas é igual a D. Tudo bem. Agora, vamos ver se conseguimos traduzir isto de alguma forma em km por hora. Portanto, 55 horas é igual a D ou poderíamos dizer que D é igual a 55 horas. E aqui estou a fazer isto. É este cenário aqui, não o cenário A. E outra forma de pensar sobre isto é distância dividida pelo tempo. Portanto, se dividirmos ambos os lados por horas, teremos distância dividida pelo tempo. E então, se tivermos D sobre H, então ficaríamos apenas com 55 no lado direito. Tudo o que fiz foi dividir ambos os lados por H. Agora, isso é distância dividida por tempo. Então, as unidades aqui serão as que estamos assumindo e eles nos dizem que D está em km, H está em horas. Então, as unidades aqui serão km por hora. Então, o carro B está indo a 55 km por hora, enquanto o carro A está indo a apenas 50 km por hora. Então, até agora, o carro B é o mais rápido. Agora, o carro C viaja 135 km em 3 horas. Bem, vamos apenas obter a taxa horária ou acho que você poderia dizer a taxa unitária. Então, 135 km em 3 horas. E assim podemos obter a taxa por hora. Então, 135 dividido por 3 é o que será. Vamos fazer isso de cabeça. Acho que é 45. Mas deixe-me verificar se 3 cabe em 135, 3 cabe em 3 e 4 vezes. 4, 3 é igual a 12. Você subtrai e obtém sim. 3 cabe em 15 5 vezes. 5, 3 é igual a 15. Subtrai 0. Então, isso é igual a 45 km por hora. Então, o carro A está a 50 km por hora. O carro B está a 55 km por hora. O carro C está a 45 km por hora. Então, o carro B é o mais rápido. o carro C está a 50 km por hora. E anytime você tem a 50 km por hora. O carro B está a 40 km por hora. Mas, não pode explicar? Não pode om geham na 40 km por hora. Em contato aqui com o carro B. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto